Ainda com notícias de Teoflotone, o corpo de bombeiros resgatou um cão de pequeno porte que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Coitado, hein? Na queda do animal ficou preso em uma vala. Para retirada, a equipe usou técnicas de salvamento em altura e realizou rapel para acessar o local, como a gente vê ali nas imagens. Após uma varredura no local, o cachorro foi encontrado e em seguida, depois de acessá-lo, ele foi amarrado e içado para um local mais seguro. O animal foi entregue em segurança para a tutora, que ficou extremamente feliz. Que bom, que bom. Isso é ótimo. Viva os cãezinhos, né? Viva os pets.